E o DF registrou aumento no número de denúncias de homofobia e transfobia. O crescimento foi de 16% nos primeiros quatro meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Theo é um homem trans. Ele sabe bem o significado da palavra preconceito. Falar sobre preconceito e discriminação é algo que me assombra, me entristece, mas que, infelizmente, é algo muito fácil de falar. É algo que faz parte da minha rotina e que eu sofro diariamente. Vera é mãe de um homossexual. Ela diz que o medo do filho sofrer preconceito e ser agredido é constante. Eu, como mãe do LGBT, fico muito preocupada com o crescimento da violência no DF. Às vezes ele sai e fico agoniada, pois não tenho certeza se meu filho vai voltar, pois o crescimento da violência está nos assustando. Como pai, como mãe, temos que ficar atento. Nos últimos quatro meses, foram registrados 21 casos de homotransfobia na capital do país. Em 2021, foram 18 casos, um crescimento de 16%. De janeiro a dezembro de 2021, foram registradas 62 ocorrências do tipo. No ano anterior, foram 41 registros. Nos últimos anos, a maioria das denúncias foram registradas no plano piloto. Os dados preocupam. O presidente da Organização Jovens Unidos por Direitos Iguais e Humanos afirma que esse tipo de preconceito teria que ser combatido de forma mais efetiva. Nós precisamos refletir e admitir que somos uma sociedade enraizadamente homofóbica, mas que não podemos praticar e nem tolerar mais esse tipo de comportamento. Precisamos dizer não para o preconceito, dizer não para a homofobia, e denunciar para que nós possamos ter o registro desse tipo de crime, desse tipo de violência, para que sim, o Estado faça por onde pessoas LGBTs não sofram mais. A legislação que define homofobia como crime é recente. O Supremo Tribunal Federal decidiu em junho de 2019 equiparar ao crime de racismo. Desde então, os casos passaram a ser computados desta forma. Esta advogada explica que a punição depende de alguns fatores. Qualquer pessoa que pratique atos de indução ou incitação de preconceito ou discriminação em razão da orientação sexual de uma pessoa, comete crime e será penalizado com uma pena de 1 a 3 anos em multa. E quem pratica atos de discriminação ou preconceito por meios de comunicação, como redes sociais, WhatsApp, e-mails, também comete crime e poderá ser penalizado com uma pena de 2 a 5 anos e multa.